É o Poco do Moré, Leodão da Lagoa Prazer, Jévi Tico é o louco, eu tô escuto só calado, e esses papos é Não é só pancada bruta, mulher gosta de carinho E beijoso se pergunta, porque a mina viaja em mim Quer saber, quer saber, eu vou despegar o segredo Quer saber, quer saber, eu vou despegar o segredo Não é força, é jeito Não é força, é jeito É pra fazer eu gozar, dizer vai te fuder direito Não é força, é jeito É pra fazer eu gozar, dizer vai te fuder direito Vai, vai, vai Te fuder, te fuder, te fuder, te fuder direito Fudei, 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 fudei... Na WBeat que produziu, mais uma pro Brasil Não é só pancada bruta, mulher gosta de carinha E beijoso se pergunta, boca em mina viaja em mim Quer saber, quer saber, eu vou desverdar o segredo Quer saber, quer saber, eu vou desverdar o segredo Não, não, não é força, é jeito, não é força, é jeito Se é pra fazer eu gozar, eu dizer vai te fuder direito Se é pra fazer eu gozar, o domone vai fuder direito Não é força, é jeito, não é força, é jeito Se é pra fazer eu gozar, eu dizer vai te fuder direito Se é pra fazer eu gozar, eu dizer vai te fuder direito Vai, 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 vai Te fuder, te fuder, te fuder, te fuder direito Da W Beat que produziu Mais uma pro Brasil